A paz de Deus, irmãos, a todos aí do canal, né, uma boa tarde para todos, né, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, né, um bom final de semana que vai iniciar, né, graças a Deus, Deus nos deu mais um dia de trabalho, né, graça e misericórdia de Deus, tudo bem, mais um dia de vitória para nós, né, irmãos, Deus que abençoe grandemente a toda a irmandade, a todo o povo aí que estão acompanhando nós, os que estão orando por nós também, né, até mesmo os que não estão inscritos, também estão sempre assistindo nossos vídeos, Deus que abençoe a cada um de vós também grandemente, né, irmãos, tô aqui do lado da minha irmã, né, a Elza, saúda, irmãos. Pra Deus, irmãos, tudo bem com os irmãos? Então, irmão, eu agradeço os irmãos pelas orações, né, que têm me apresentado, graças a Deus, correu tudo bem o parto, né, só que aconteceu um probleminha, a minha outra neném, a Ana, é, deu uma infecção hospitalar nela, só que aí ela tá no UTI, irmãos, é, eu peço a oração dos irmãos que continuam orando, que se Deus quiser logo ela vai tá aqui junto de nós. Agora, essa daqui é a Vitória, ela, graças a Deus tá tudo bem, irmão. Glória a Deus. E eu agradeço os irmãos por tudo, paz e Deus, Deus abençoe. Então, irmãos, tá aí, né, uma das minhas sobrinhas, né, que os irmãos continuem apresentando a outra, né, que se encontra ainda internada, né, para que Deus dê Vitória na nossa mão também, né. Deus que abençoe a todos grandemente, irmãos, né, faz, quanto tempo que ela tá lá já? Vai fazer um mês de 17. Vai fazer um mês de 17 já, né, irmãos? É, que elas nasceram, né, daí uma veio, já veio de alta, né, que nem os irmãos viram aqui, né, Vitória, né? É a Vitória. A Vitória já, já veio, né, daí ficou a irmãzinha dela lá, mas creio que com oração do povo aí, é, Deus vai dar a Vitória também, de logo a outra irmãzinha dela está aqui junto com nós também, tá bom, irmãos? Continuem orando por nós, não esqueçam de apresentar nós em orações, nas nossas orações também vamos estar apresentando toda a Irmandade. Deus que abençoe grandemente, irmãos, e a paz em Deus. Paz em Deus, abençoe.